Hoje alguém falou seu nome Para mim E você está sofrendo Tanto a si Coração está em pedaços Foi vencido pelos laços Desta vida Foi arremessado com trocais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito, grita Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó da cinta Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sempre os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Sou o teu Deus Sou o teu Deus Que tudo pode, tudo bem Neste momento Vou abençoar você Que você seja abençoado em nome de Jesus Obrigado, Deus Obrigado, Deus Aleluia O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco Pouco a pouco Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido E fantasia Foi arremessado com trocais Foi arremessado com trocais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, qual é o qual te socorrer? Do pó da cinta Eu vou te levantar Em nome de Jesus Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho E vai sozinho E entregue a solidão Sou o teu Deus Que tudo pode, tudo vê Neste momento Vou abençoar você Sou o teu Deus Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Aleluia! Aplausos 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 Aplausos